A sociedade medieval é uma sociedade que foi chamada, ainda naquela época, de uma sociedade tripartida. O bispo de Laon, Adalberon de Laon, do finalzinho do século X, definiu a sociedade medieval dessa maneira, que é uma sociedade onde há aqueles que lutam, aqueles que rezam e aqueles que trabalham. Então, uma sociedade dividida em três partes, uma sociedade tripartida. Desse grupo, vamos falar primeiro dos nobres, aqueles que lutam. Os nobres eram ligados entre si e com o rei também, por relações de suzerania e vassalagem. Os nobres são, de fato, os grandes poderosos da Idade Média. O poder medieval é um poder descentralizado. Então, quem tem poder são esses nobres, donos de terras. Eles possuem terras, eles têm o poder militar e eles possuem direitos senhoriais sobre a terra e sobre os camponeses. Eles podem cobrar impostos e aplicar justiça. Então, no seu feudo, um senhor feudal, ele é a lei e a ordem. Na hierarquia da nobreza, no topo de tudo está o rei, que é o grande suzerano. Esse rei, ele distribui terras para seus senhores feudais, que são donos de terras. Esses senhores feudais, eles, por sua vez, são os suzeranos dos cavaleiros. E esses cavaleiros juram fidelidade a esses senhores feudais e moram em suas terras. São vassalos do senhor. E, além disso, tem os soldados escudeiros, que também são nobres, mas que ainda não possuem o cargo de cavaleiro. Eles prestam obediência a esses cavaleiros. Então, nessa estrutura, o rei, ele é um nobre como o outro qualquer. Ele é o grande suzerano, sim. Ele distribui as terras para seus senhores feudais, para seus nobres, e ele precisa da fidelidade desses nobres para se manter no poder. O poder, ele é hereditário, porém, o filho do rei que morreu só assume o cargo como rei se ele for aceito por todos os demais nobres. Portanto, o poder do rei é um poder figurativo. Ele tem uma função social extremamente importante, que é de servir de árbitro entre o seu povo e, principalmente, entre seus nobres. O rei, ele é o grande juiz, o grande árbitro entre as batalhas de um nobre contra outro. Então, o rei, ele e o alto clero disputam a obediência dos membros dessa sociedade medieval, porque os nobres juram fidelidade ao rei, sim, mas eles também são fiéis a Deus. Então, eles também juram obediência à igreja. E o clero? O clero são aqueles que rezam. Individualmente, os homens do clero não possuem nada. Porém, as propriedades são da igreja. É por causa disso que a igreja católica, ao se estruturar, impediu que os seus sacerdotes se casassem. Porque a propriedade não é do sacerdote, a propriedade é da igreja, da instituição. Então, a gente tem que lembrar que, nessa época, a única igreja que existia cristã no Ocidente medieval, na Europa medieval, era a igreja católica. Portanto, os membros do clero, eles são da nobreza, eles fazem parte da nobreza. E a sua função social é rezar pela salvação das almas e cuidar da vida espiritual da sociedade. Conforme o poder da igreja aumenta, o poder desse clero aumenta também. Então, a igreja católica, com o passar do tempo, ela vai se tornar uma senhora feudal, como qualquer nobre. A instituição se torna a grande senhora feudal da Idade Média. Então, ela possui direitos senhoriais, podendo cobrar impostos e aplicar justiça. Então, tem aí um esquema da hierarquia do clero. Na base de tudo estão padres e párocos, acima deles, no clero secular, acima deles os bispos e arcebispos, acima destes os cardeais e acima dele o papa. Aliás, o papa é o chefe da igreja católica como um todo. No clero regular estão os monges e acima dos monges os abades. Qual é a diferença entre clero secular e clero regular? O clero secular, o nome vem de século, de mundano. Eles estão junto com as pessoas normais. Eles estão circulando entre os feudos, circulando nas poucas cidades que ainda existiam. Aliás, os bispos, eles são chefes dessa cristandade nas cidades. Os monges, eles já são clero regular. O nome regular vem de regra. Eles seguem uma regra específica e eles vivem enclausurados. Eles vivem em clausura. O que isso significa? Eles vivem afastados do mundo. Eles vivem num lugar isolado, normalmente afastado de tudo e de todos. E eles não saem lá de dentro e não podem receber visitas também. Normalmente, esses monges fazem algum tipo de voto. Voto de silêncio, voto de pobreza, enfim, cada regra. Por isso que é clero regular, porque cada regra tem as suas próprias organizações. E acima desses monges tem os abades. Os abades das regras de monges, eles sim, recebem visitas e podem visitar outras dioceses, porque acima deles está somente o papa. O terceiro grupo que a gente vai conversar são os servos. Os servos são aqueles que trabalham. Ou seja, as pessoas que produzem tudo necessário para a vida. São eles que plantam, são eles que criam animais, são eles que produzem ferramentas. Enfim, é o pessoal que trabalha mesmo. Os servos são aqueles colonos da época dos romanos. São os camponeses, são os que trabalham na terra. Porém, essa terra não pertence a eles. A terra pertence ao senhor feudal. Para que eles vivam nessa terra, produzam para a sua sobrevivência, eles precisam dar uma parte da sua produção para o dono da terra. Esses servos, eles não são escravos. Tem muita gente que confunde a servidão com a escravidão. Eles são livres, mas eles estão presos na terra, porque é da terra que eles tiram a sua sobrevivência. É muito difícil para um servo daquela época sair do seu lugar de vivência. Por quê? Porque as cidades praticamente deixaram de existir. As cidades que ainda existiam eram centros religiosos. Então, se um servo, que não é nobre, não é descendente de germânico, ele vai para onde? Ele não teria o que fazer para sobreviver. Por isso, ele precisa ficar numa terra, ter a proteção de um senhor feudal para poder viver. Então, em troca dessa terra, que é chamada de manso, o manso é um pedacinho de terra do feudo. Em troca dessa terra, ele doa uma parte da sua produção e ele tem uma série de obrigações. Então, é isso, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Então, vamos lá.